E aí, gente, beleza? Para, 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 para! Antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês ignorarem a bagunça que tava no meu quarto porque eu estava arrumando o meu quarto daí eu fiquei com preguiça e comecei a gravar o vídeo então ignorem a bagunça que tá lá atrás, tá bom? E vamos pro vídeo! Hoje eu vim gravar o vídeo, eu acho que é o vídeo mais esperado do ano, porque tipo assim todo mundo espera esse vídeo, cara tipo, eu comprei meu material só agora, então eu tô gravando só agora porque eu espero, tipo, chegar mais no finalzinho, assim, perto das alças daí foi ficando mais barato, né? Porque eu não tenho dinheiro, então eu acho que foi mais barato então vamos começar vou começar pela parte de papelaria vou começar pelas canetas que tem bastante, não, vou começar pelo lápis de cor comprei esse lápis de cor aqui de 24 cores da Léo e Léo tem essas cores aqui esse lápis de cor, comprei essas canetas aqui da Estabilo, uma azul não, essa azul já tinha que é do ano passado ou do ano passado ou do ano retrasado quem assistiu meu vídeo vai saber qual vídeo que é essas três aqui com mais uma pelas, uma vermelha da Estabilo comprei, gente, foi o meu rim nessas canetas, né? tipo, essas canetas aqui apaga não sei se estão conseguindo ver quer ver? não, eu vou mostrar pra vocês calma aí calma, muito difícil, ó pera aí é do outro lado, calma ó, vou fazer um coração meu coração tá feio porque eu tô com uma mão só, é difícil aí você vem aqui ai, calma, ó não sei nem se estão conseguindo ver mas tá bom você passa assim, ó e apaga mano, socorro melhor a caneta é maravilhosa, gente ó, pera aí eu mostrei a vermelha mas aí tem a azul também calma uma é da Pilote e a outra é da Unival é só iguais estamos da marca ó o sol tá batendo aqui, ó aí aqui você tira a ponta aqui, ó e daqui você aí apaga só essa pontinha aí tem as canetas tipo, essas canetas aqui, gente são tudo do ano passado então quem assistiu no vídeo vai saber de todas as canetas aqui eu simplesmente não sei elas vamos usar por essas da Bic aqui gente, as canetas estão perfeitas então dá pra usar tudo porque tipo assim, tava guardada eu nem usei então dá pra usar ó tem essas canetas aqui da Bic aquelas ó assim essas da Bic aqui aquela branca com a tampinha colorida assim, nem você sabe qual cor que é profundo tem essas daqui da Bic também azul comum essas três calma tem uma vermelha uma preta igual é tudo que eu usei esse ano gente tipo, elas foram perfeitas assim, dá pra usar ainda então eu vou usar calma tem essas duas aqui da Léo e Léo não é da Compactor uma azul e uma vermelha tem mais uma caneta azul que eu usei esse ano também tá quebrada aqui tá, porque eu quebrei mas tá aqui canetas coloridas tem essas eu não tô achando as outras ah, por aí tem essas daqui uma laranja uma marrom uma amarela e uma azul ó aqui tem essas duas canetas da Bic essa daqui cotubinho laranja que eu também usei esse ano tem essas daqui que eu comprei nova da Faber Castell é tipo, maravilhosa essas canetas essas daqui uma azul e uma vermelha ponta dela gente é finíssima tem esses dois lápis aqui que também vem do ano passado um da Faber e um da Chilibra ó um preto esse lápis aqui ele é muito bom porque tipo ele não escorrega e tal assim tem esse aqui que é do Hora do Aventura tem esses três lápis pretos da Faber também que eu comprei agora tem esse aqui também que é da Faber que ele é pra desenho tipo, ele é muito bom esse lápis adoro ele ai, calma calor tem uma lapiseira preta é da Chilibra 07 uma lapiseira os grafites uma cola eu só comprei porque tá barato gente porque eu não na pequena eu comprei no Xing Ling porque que calor porque na papelaria tava muito caro as coisas então eu comprei no Xing Ling tá comprei essa borracha da Faber um apontador que também é do ano passado eu não usei ele gente esse ano passado eu vou usar ele esse ano aí ele tem três parzinhos aqui abre aqui e ele é tipo é muito bom esse apontador tem esse canetão que minha amiga fez o favor de afundar gente agora as partes que eu deixei meu rim na papelaria tem tabila comprei esses dois mas eu não sei que eu tenho esse tabila esse aqui é aquele tom pastel maravilhoso peraí a cor dele ele é pastel e tem esse outro aqui também da Estabilo que é da Neon ó vou passar pra vocês verem a cor dele ele é aquele pá cheguei né porque bem forte o pastel e o normal comprei uma calculadora porque tava baratinho então eu comprei mas que cor que ela é é branca pessoal branca incrível ela vem com pilha só não abri ai depois eu tento abrir e acho que ficou capim comprei um corretivo da Bic tô até com o preço aí 3,50 da Bic comprei post-its gente esse aqui foi 3,50 também esse grandão laranja esse menorzinho aqui verde e esse flechinho que eu marco a página assim ó ó de várias coisas foi 1,50 bem barato né ah também comprei uma pasta pelas pastas são fonadas né porque tava barato também até comprei pelas pastas são fonadas comprei uma também isso aqui é do ano passado é aquele compasso do ano passado que você coloca o lápis aqui e e você vira lá é uma pasta nossa que você coloca o lápis gente então agora vamos para a parte mais esperada que é os cadernos é tipo caderno eu tô usando um do ano passado que eu não usei os dois eu usei só um e não eu usei 3 cadernos só que eu não usei todos que comprei eu usei um que comprei não, usei dois que eu comprei que depois no meio do ano eu comprei outro pela internet e usei mais um do governo que é esse aqui não desista que seus sonhos continuem dormindo não desista que seus sonhos continuem dormindo minha cara daí aqui por dentro não sei como que ele é calma tem aqui ele é cheio de raios tem a folha de guardar papéis figurinhas meu caderno era desse aqui do ano passado esse e esse esses dois eu usei só esse aqui e o outro aqui aí é as folhas deles é bem normal as folhas deles assim ó daí dá pra decorar assim por isso que eu gosto de fazer assim porque normal dá pra decorar o outro caderno esse aqui que eu comprei esse ano do Simpson maravilhoso daí fica a capa contra a capa ele é assim é simples ou não tem muito também isso aqui a capa dele eu nem tô nem como que é a capa dele é assim eu não sei se vocês estão conseguindo ver porque eu não tô enxergando mas é assim a capa dele aí tem também a folha de guardar coisinha tem a segurinha tinha caderno dessa dessa todas as capas tinha eu ia pegar aí não tem aqui aí aqui tem a capa de dados pessoais essas coisas a folha dele também tem desse lado aqui também com a coisa e a folha dele é assim tem só um detalhezinho aqui ai calor misericórdia ai comprei também folha de almaço porque tava baratinho então eu comprei um coisinho de folha de almaço meu estove também é o mesmo do ano passado só que ele tá molhado ainda gente eu tenho que deixar ficar é o mesmo do ano passado que eu tava lavando ele do ano passado dá pra usar ainda então a bolsa agora eu comprei essa bolsa preta da Fatal bem topster peraí daí ela tem só dois bolsos esse aqui apenas né porque eu achei ela bonita então eu comprei e eu comprei gente deixa eu ver se tem mais alguma coisa hum acho que é só oh meu Deus calor calma então gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado deixe seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo